Respeito o meu sertão Perfeição da Vaquejada A banda do vaqueiro Se tem vida melhor que essa Só pode ser em outro planeta Meu escritório é na fazenda Não tem carimbo e nem caneta É que a palavra de um vaqueiro vale um milhão Tem uma força no braço e no coração Fica semana forró e gado pelo chão Tem vida melhor que essa, mas não presta não Não presta não Não presta não Respeito o meu sertão Eu fui criado Minha vida no mato tá valendo a pena Aqui no sertão tô realizado Eu e o cavalo e a minha morena Respeito o sertão Eu fui criado Minha vida no mato tá valendo a pena Aqui no sertão tô realizado Eu e o cavalo e a minha morena Se tem vida melhor que essa Só pode ser em outro planeta Meu escritório é na fazenda Não tem carimbo e nem caneta É que a palavra de um vaqueiro vale um milhão Tem uma força no braço e no coração Fim de semana forró e gado pelo chão Tem vida melhor que essa, mas não presta não Não presta não Não presta não Respeito o meu sertão Eu fui criado Minha vida no mato tá valendo a pena Aqui no sertão tô realizado Eu e o cavalo e a minha morena Respeito o sertão Eu fui criado Minha vida no mato tá valendo a pena Aqui no sertão tô realizado Eu e o cavalo e a minha morena Respeito o sertão Que eu fui criado Minha vida no mato tá valendo a pena Aqui no sertão tô realizado Eu e o cavalo e a minha morena Minha vida no liga e a minha cria Minha vida no mato tá valendo a pena Para dormir no 설co Vamos nos ver Daily